Vamos acordar, meu bebê? Hein? Vamos acordar? Bom dia, Poo! Oh, meu amor, você dormiu a noite toda, mulher! Cadê a mulher que acordava às duas da manhã todo dia, Xande? Hein, Xande? Cadê a mulher que acordava todo dia às duas da manhã? Olha lá, Xande, ela acordou no bercinho! Ai, mulher do mil, mulher do mil! Vamos levantar, tomar um leitinho? Ai, meu Deus, tô plena aqui, mulher! Tô plena! Quietinha! Bom dia, flor do dia! Olha, já tá fazendo café, já tá com a porta escancarada! Tá animada, sim? Hã? A Mel tá lá sem saber quem ela é ainda! Deixa eu ajudar aqui a organizar as coisas pro nosso café da manhã! Amanhecemos, olha que dia lindo, gente! Tá gelado aqui fora, meu Deus! Mas, ó, como tá bonita! Já tem a carinha do sol, já! Bora tomar o nosso cafezinho da manhã aqui, ó, gente! Ó! Ó, que orgulho da Amanda, ó! Aqui, ó, eu peguei duas colheres desse iogurte aqui, sabor mel, coloquei fruta, meia banana, coloquei um pouquinho de uva picadinha, três de cada uva. Aqui tem uvas, aqui tem, acho que é o morango, mas o morango eu vou deixar pra outro horário, que ele é muito... ui, né? Aí, ó, tomar o nosso cafezinho da manhã aqui, graças ao bom Deus! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom dia, boa tarde, boa noite! A paz e Deus a todos! Bora começar mais um vlog aqui no canal! Mas antes, quero desejar um dia maravilhoso, abençoado a todos vocês, que vocês tenham de paz, tranquilo na presença de Deus! Que Deus prepare tudo o que você tem por necessidade e prepare pra gente aqui também, que Deus nos dê muita saúde pra desfrutar das bênçãos recebidas de Deus! Oito e trinta e quatro da manhã, já tomamos nosso café, tá bem geladinho por aqui, juntei o lixo da casa, organizei meu banheiro, organizei meu quarto, né? Já estamos voltando à rotina, tudo tranquilo, graças a Deus! Tô enrolando um pouco, gente, porque eu coloquei algodão pra proteger essa parte aqui, ó, dos pontos, porque tá, como se diz, tá raspando muito, né? Mas daqui a pouco já dá o dia de tirar os pontos, se Deus quiser, mas assim, não sinto dor, graças a Deus, né? E agora eu vou lá no salão, vou ver se eu pego umas ferramentas, porque eu quero dar um grau no meu fogão industrial, gente! Vocês viram aí no dia da festa, que eu fui fazer o caldo verde, e o meu fogão, simplesmente a chama ficava imensa, aí você ia mexer um pouquinho, ela desligava, você aumentava um pouquinho, ela ficava imensa, né? E aí eu fiquei pesquisando, esses dias que eu não tô podendo fazer força, essas coisas, eu tava pesquisando, e diz que é regulagem. Eu vi um homem, que ele é profissional, o vídeo dele, e ele desmonta tudo, ele lava todas as peças, né? E aí ele monta e mostra onde tem a regulagem. O Xande até falou assim, ah, Pri, vamos, a gente passa esse pra frente, pra quem sabe mexer, né? E a gente pega um outro, só que eu vi que ele é um fogão caro, então eu falei, vale a pena eu tentar, né? Eu mesmo arrumar em casa. Se eu não conseguir, eu vou ver se eu chamo uma pessoa que sabe mexer pra fazer essa regulagem. Mas eu vou tentar em casa, porque do dia que eu comprei, eu nunca desmontei ele pra lavar, nada. Eu simplesmente, do dia que o Xande pegou, nós pegamos usado, eu passei aquele pano superficial, e foi isso, né? Só que eu percebi que ele não tava igual o outro que eu tinha feito comida uma vez. Aí eu falei, ah, tá estranho. E o Xande até comprou novo o registro, mas continua igual, então o problema não é registro. Deve ser mesmo o cano que tá sujo, as tremp, né? Que eles falam que enferruja muito, então atrapalha o gás passar também. Então eu vou fazer essa limpeza, né? Se eu não conseguir, aí eu peço pro profissional, mas pelo menos o fogão tá bem limpinho, né? Então, bora lá. Os pássaros estão todos animados, ó. Tudo brincando pra todo lado. Tem que trazer as cadeiras, ó. Ontem eu lavei aqui, ficou tudo limpinho. Olha que delícia. Tudo limpinho, organizado. Aí eu vou lá embaixo, já pego as ferramentas também que precisa, porque o que é mais demorado é você ficar subindo e descer e não pegar a ferramenta. Gente do céu. Ah, é preciso de chave de fenda. Desce. Ah, é preciso de alicate. Desce, né? Então, futuramente a gente vai arrumar o quartinho lá em cima e as ferramentas vão ser todas lá. Aí vai ficar bem melhor. É esse fogão aqui, ó, da Itajobi. Ele é duas bocas. Essa aqui é simples, essa é dupla. Gente, sério. Não tinha como usar ele. Aqui, ó, saía fogo por tudo, ó, tá vendo? Tudo queimado. O forno dele, eu já tentei assar coisas, queima tudo, tudo. Aí eu trouxe um registro novo com mangueira. Vou ver se eu consigo limpar aqui, ó. Aqui você faz assim, ó. O registro, no mínimo, se você fizer isso aqui, ele sobe muita chama. Se você fechar um pouquinho assim, ó, ele desliga, entendeu? Então, tá bem complicado, mas ele é um fogão muito bom. Eu vi que a marca dele é boa. E eu vou ver se eu dou uma limpada nele. Vou lá, até peguei ferramentas aqui, ó. Ele é todo de ferro, ó. Aí ele falou assim, que a gente tem que limpar essa parte também aqui. Porque essa parte, às vezes, ó, tá vendo, ó? Fica com ferrugem e aí o gás não passa, tá vendo? Ó lá, ó. Ó. Aí aqui também tem o, tem o acendedor aqui. Eu vou ver se eu dou um grau nesse fogão. Pra ver se, ó, tá vendo, ó? Né, Mel? Porque eu quero fazer o caldo, é... No próximo ensaio eu queria usar ele, né? Ó, esse aqui é o pior de tudo, gente. Esse aqui, a panela, ó, ficou terrível. Ó. Aí eu vou limpar bem essas bocas aqui. Vou colocar no sol, ó, tá bem, ó. Cheio de ferrugem. E vamos ver. Vou limpar, vou trocar o registro com a mangueira. Vamos ver. Uma pessoa falou que pode ser que tá com ar aqui. Outra falou que é regulagem. Mas tá vendo, ó? Aí eu vou ver se eu pego pra fazer isso aqui, ó. Eu até tô desmontando o fogão, mas olha isso aqui, ó. Quem consegue trabalhar com isso aqui? E aí, Mel? Ah? Aqui, ó, eu já tirei esses três aqui. Tá bem sujo, gente. Nossa. Eu acho que tá com sujeira no cano mesmo. E aí eu desmontei, coloquei ali na bacia, água, vinagre, detergente. Agora esse daqui é o do forno. Mas aí, ó, como que a gente trabalha com esse ser? Seguimos aqui, ó, gente. Passei aqui dentro um limpa-forno pra derreter a gordura. Peguei o aspirador e suguei aqui dentro do cano. E aquele cano do gás do forno também. Mas eu vou depois pegar a agulha pra ver se tem algum entupido. Aí agora, gente, eu vou... É... Limpar... Enquanto tá de morro, eu vou limpar essas ciminhas aqui, ó. Ó. E esse aqui eu vou lavar a teca também. Porque essa estandinha é própria com isso, né? Tá bem, ó. Ó, sai tudo. O bom é que eu vi pela Shopee tem todas as pecinhas pra comprar, se precisar, né? Vamos ver se é regulagem, se é sujeira. Se tava entrando o ar. Eu até já separei as peças dele lá, eu favoritei, na verdade, né? Aí, se precisar comprar, já tá tudo favoritado. Mas não é caro, não. Eu vi na Shopee as peças dele, é... Os seis tubinhos... Os cinco tubinhos aqui... Não, quatro tubos saem por... É... Cinquenta e quatro reais. Então, tipo assim. Se resolver o problema, né? Não, não acho. Se resolver o problema, né? Primeira passada, escovei, ali, ó, tá com limpa-forno pra tirar essa gordura do vidro, tem que ficar 20 minutos pelo menos, agora, gente, eu já tirei minha luva, o Xande tá aqui, ó, bom dia! Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês, a paz de Deus a todos! Ele segue na restauração aqui das coisas, eu também tô restaurando meu fogão. Agora eu tô num volume, uma velocidade um pouco mais lenta, né, porque são muito detalhe, que faz toda a diferença na hora da conclusão. Eu vou fazer uma coisa que todo mundo pediu, acho que no seu canal também, né, que é pra pintar a pedra lá. Do jardim, né? Do jardim, na mesma tonalidade que eu pintei os tijolos, né? Vamos ver se fica bom, porque, ó, o paralelepípedo, eles não são tamanhos padronizados. Vamos ver, né, se a aparência fica boa, o que você acha? Acho que vai, sim. Aí ele vai dar uma limpada lá, porque se chove, bate na terra e espirra nele, né? E aí ele vai pintar os dois jardineiras, né, que o pessoal fala grandão, e aproveitar o restinho de tinta que sobrou, né? É, tem meia lata. Então, nossa, tem bastante, dá pra você aproveitar bem essa meia lata, hein? Eu vou colocar, gente, as coisas pra cozinhar, que eu vou fazer uma feijoadinha. Eu vou falar pro Xande ir lá com o celular pra mostrar pra vocês, depois ele já traz pra eu mostrar aqui eu fazendo a feijoada. Pessoal, chegando aqui no jardim, nós fazemos várias mudanças aqui e sempre tem algo pra mexer. Então, nessas duas jardineiras aqui, ó, essa aqui e aquela lá do canto, eu vou pintar os paralelepípedos com a tonalidade que eu pintei os tijolos. Foi bastante votado, todo mundo solicitou que eu fizesse isso porque tá muito opaco aqui, ó, tá vendo? É bonito, mas tá opaco. Fazer aqui e fazer ali. E pra isso eu vou usar a nossa resina aqui na cor cerâmica. Bora lá então, gente? Eu vou começar aqui, aí depois eu mostro pra vocês o processo, como que vai tá ficando. Claro, o primeiro passo, gente, aí eu varrei aqui, ó, tem bastante sujeira aqui, ó, não pode passar a tinta direta na poeira, ó, tá vendo? Então eu tenho que limpar essa borda toda aqui, aí eu começo a fazer de cima pra baixo. Eu acho melhor, porque assim não caem as coisas no que já tá pintado, né? Aí eu faço aqui a limpeza toda, vou tirar os vasos aqui, é que eu tô com a mão no celular e a outra mão na vassoura. Aqui vai ser mais fácil também, é só jogar isso aqui pra lá, depois a gente vai ter que dar uma arrumada nessa trapoeiraba aqui. Eu acho que não vai ser difícil não, vamos ver. Bom, eu acho importante mostrar o início pra vocês, pra depois ninguém falar, ah, não foi vocês que pintaram, né? Olha só, eu não diluí, não passei nenhum produto a mais aqui na resina, simplesmente eu vou passar ela aqui, ó, na pedra e deixar um pouco a parte da junta. Tá vendo? É, não vai ser tão rápido não, mas a gente vai pintar ela aqui, ó, vai ficar bem, bem legal, bem bacana. Vou fazer a junta, pra vocês terem ideia aqui de como que é, qual é a proposta, né? Ó, faz aqui e depois vem pra cá. Quanto é isso, o pássaro cantando, né? Olha que coisa linda. Opa, já babei aqui. Vai aqui, ó. Eu não sei se tem um ninho aqui em cima da árvore. Olha eu, errando a câmera. Não sei se tem um ninho em cima da árvore aqui, mas os pássaros ficam aqui direto. Eu já procurei o ninho e não achei. Eu vou pegar um pincel maior um pouco. Ó, tá vendo? Tá assim, vou seguir então na pintura. Depois eu mostro o processo pra vocês. Enquanto isso, apretando os preparativos aqui pra feijoada. É, é uma feijoada mais leve. É uma feijoada básica, né? Aqui eu já lavei o feijão que tava de molho, já coloquei aqui. Aqui, gente, eu tenho recorte suíno, que eu comprei, ficou R$7 o quilo. Recorte suíno é partes de pernil, sabe? Não é nada gorduroso. Aí eu tenho uns pedacinhos de pé que eu comprei o pacote por R$8. Calabresa, eu vou colocar um pouquinho daquela pimenta que o Xande colheu da chácara. E a folha de louro. Vou colocar pra cozinhar. E depois a gente faz o tempero com bacon, tá? Aí é alho, bastante alho. Sal, eu acho que eu não vou precisar colocar sal por causa do pé que é salgado. E às vezes eu coloco pedacinho de assém também. Junto pra cozinhar. Porque se eu colocar o jabá ou a carne seca, ela é salgada. Ela tem que ficar dessalgando, né? Então eu às vezes coloco pedacinhos de assém. E vou colocar linguiça calabresa, que também já tem sal, né? E vou colocar tudo pra cozinhar. E aqui eu vou fazer uma perção pro Kaique. Aqui tem um pouquinho de feijão que já tá de molho. E eu vou fazer pra ele. Ela gosta muito. Se deixar ela come feijoada assim, a gente fala feijoada, mas não é completa. Ela gosta de comer com banana e vinagrete. Vixe, ela se esbalda. Então eu vou fazer, depois eu separo e congelo igual eu fiz a outra vez. Só que ela vai trabalhar 11 e pouco. Então não tem que ficar pronto antes, né? Por isso que eu já vou colocar. Enquanto eu tô lavando o fogão, vai cozinhando aqui dentro. Bora! E outra coisa que eu vou fazer também. Vou ligar a piscina agora pra bater. Ontem eu fiz a aspiração dela. Hoje eu jogo o produto e deixo ela batendo. Que é o produto que eu vou jogar hoje é o cloro. Tá certo? Então é isso aí. Tudo junto e misturado. E a gente não para. O panelão que vai dar, tá vendo? Coloquei bacon. Esse corinho aqui é o que sobrou do bacon que a gente usou na festa. Aí o couro, eu falei, pessoal, não joga fora não, porque eu uso pra cozinhar feijão. Então, ó, tá tudo aqui. Coloquei calabresa. Coloquei... Tinha linguiça fresca também. Dois gominhos congelados, aquela pra churrasco. Cortei, coloquei aqui também. Se você tem assém, pode colocar. Se você tem pedacinhos de assém ou pedacinhos mesmo de carne seca, né? Enfim, você pode colocar. Você tem que colocar alguma coisa defumado. Aí o resto você até pode colocar normal. Pedacinho de pernil, né? Porque se você coloca pedacinho de carne sem ser salgada, aí ela não fica aquela feijoada salgada, tá? Aí aqui depois eu vou limpar. Aqui eu vou fazer uma versão pro Kaique, coloquei só o feijão por enquanto, folha de louro. Aí depois que cozinhar eu vou colocar cenoura e vou colocar couve-flor. E vou ver se eu tenho um tempero aí pra fazer puxadinho pra ele, tá? Então tá aqui por enquanto. Agora eu vou lá fora lavar as peças do fogão. A gente segue lá, ó, pintando, tá vendo? Vai dar um destaque bem bonito. A Amanda lavou o carro dela. A Amanda tá animada, gente. Já lavou até o carro hoje. Ó, e é isso. Todo mundo aqui na ativa. O Kaique já foi pra academia. Ele tá indo de manhã pra academia porque aí ele falou que não quer que eu fico sozinha à tarde, né? Então ele vai, chega e o Xande ainda não foi trabalhar. Então aí eu não fico sozinha. Ele é muito companheiro, gente. Ó, o fogão já secou onde eu limpei, ó. Tem nada de gordura, tá vendo? Ó, que é mancha do uso mesmo. E agora eu vou começar a lavar as peças. É, ó, o fogão já secou. La, 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 la. Ai, ó. Tchau, tchau. 10h59, ó. A Amanda já desligou lá a panela pra mim e eu já vou entrar pra mexer com o almoço. Mas eu lavei todas as peças e eu coloquei aqui por causa do sol. Já tá praticamente seca. Eu lavei, eu aspirei antes todos esses vôzinhos, tá vendo? Aí, lavei. Aí, agora, eu liguei de novo. Esse aspirador, ele é muito forte. Aí, eu aspirei de novo. Ali, as bandejas, né, também estão todas lavadas. Esse daqui também, ó. Aspirei bem essa entrada aqui, que é onde regula, né, o ar. Aqui também, peguei essa agulhinha minha, ó, pra desentupir. Aí, agora, eu vou deixar em pezinho assim, ó, pros registros secar. E depois, a gente fazer a montagem. Aqui tem mais dois pistãozinhos. Aqui eu também lavei bem lavado, tinha muita gordura. E esse furinho aqui, ó, ó lá, ó, ele tava tampado. Aí, eu coloquei a agulhinha bem devagar, porque você não pode laciar esse buraquinho, né? Se eu ver que não dá regulagem, aí eu vou comprar esses daqui, ó. Que já está reservado lá. Eu até já favoritei lá na Shopee, as pecinhas, né? Como eu falei pra vocês. Mas, eu vou deixar aqui dentro do copo, bater no sol, pra secar bem. Aí, qualquer coisa, mais tarde, eu monto. Tem que deixar secar bem, né? Aqui, ó, lavei, ó. Esfreguei bem ele. Ele tá lisinho, não tem nada de gordura. Bem limpinho mesmo. Aqui também eu aspirei aqui dentro, ó. Aonde vai... Aonde vai os registros, ó. Eu deixei tudo bem aspiradinho. Esse cano aqui que vai pro forno, eu também aspirei ele. Esse aqui é o do forno, ó, gente. Vai aqui, ó. Também tá aspirado, limpinho. Puxei tudo. Lá dentro, eu peguei a agulha, coloquei em todos os buraquinhos ali. Deu bastante trabalho. Ainda tem uma tampa que vai aqui. E eu passei o aspirador também. Aí, eu fui vedando pra aspirar tudo que for poeirinha, coisa de ferrugem, né? Porque não tem jeito. Ele, com o tempo, ele vai enferrujando mesmo, tá? Ele é muito pesado esse... Ele é ferro mesmo. Aí, eu vou testar uma outra mangueira que eu tenho aí, com outro registro, tá? Mas, depois, eu faço a montagem dele. Por enquanto, tá assim, ó. Esfreguei o vidro também, que tava bem grosso, de gordura. Eu tinha passado aquele limpa-forno, né? Deixei de molho, limpei. Então, limpo ele está. Agora, a gente tem que fazer ele funcionar direito. Já vou vir pra cá, gente. Porque a Amanda tem que almoçar, né, dona Amanda? Sim. E ela tá aqui cortando fruta. Aqui, eu acho que ela já temperou. Você tá temperado ou não? Tá temperado. O vinagrete, ó. Ó lá. Vinagrete. E agora, eu vou temperar aqui o nosso... A nossa feijoadinha, né? Gente, enquanto seca ali as minhas peças do fogão... Deixa eu ver aqui. O Xande tá na terapia dele, ó. Ixi, o homem tá calminho, gente. Tá só na terapia. Quer ver o esposo, ó. Fica calmo. Põe ele pra fazer uma terapia, assim, ó. Apesar que foi ele que quis fazer, ó. Olha só. Que diferença que deu, gente. Que lindo, mô. Tá top, hein? Ah, mas tá ótimo, assim. Não, mas vai destacar bem, ó, como ficou o canto lá. Ah, tá. É que o canto foi mexido depois, por causa do muro, né? Mas... Vamos deixar tudo mais claro, aí fica bem. Ficou lindo. Poderia ter feito de branco. Muita gente falou pra pintar de branco. Só que, gente, quando chove, fica tudo cheio de lama embaixo. É. Até a cerquinha que a gente colocou, quando chove, ou a gente molha as plantas, respinga água com terra. Aí fica muito feio. É. Fica muito feio. Então, é melhor assim mesmo, ó. Olha que bonito. É. E eu que lute agora. Agora eu vou fazer os replantes mesmo, que o chão tá deixando o jardim lindo. Foi dica do pessoal, não foi nem minha. Foi dica deles? Olha os meus comentários aqui. Não falou pra pintar. Ficou muito bonito mesmo. Algumas partes, eu decurro, né? Eu decurro, né? É. Ah, é difícil, né? É, não tem jeito. Eu vou... Minhas peças tá secando lá no sol. Deixar secar bem pra montar. E agora eu vou ver se o feijão cozinhou. Eu tive que colocar de novo na pressão, porque não tava cozido. Ó, vai abrir as minhas branquinhas. Tá quase, ó. Aí, gente, eu vou lá colocar... Temperar o feijão pra Amanda comer. Já deu hora já e não ficou pronto. E olha que eu coloquei nove e pouco da manhã pra cozinhar. Já estou fritando aqui, ó, o temperinho. Só alho, tá, gente? Que eu vou colocar, porque eu já coloquei folha de louro, pimenta. Não vou colocar cebola pra não ter perigo de azedar. Essa daqui, eu já temperei também com alho. Essa aqui é pro Kaique. Coloquei cenoura agora. E couve-flor tampei. E agora eu vou deixar aí desligadinho, que ela termina de chegar. Mas é a Amanda que tem pressa pra almoçar, porque ela vai trabalhar. Aqui, ó, abri agora a pressão, ó. Tá cozidinho. Agora eu só vou colocar aquele alho bem fritinho aqui, ó. E deixar ela apurar. Mas aí a Amanda já pode almoçar, ó. Tem mais carnes do que feijão em si. Mas é isso, ó, gente. Aí a do Kaique foi dica do buffet. Que veio servir aqui a festa, a parte da pizza. Ele falou que ele faz feijoada também, faz outros pratos. E ele falou que ele faz a vegetariana. Aí ele falou que ele usa o feijão, o louros, tempero natural, né? Páprica picante. Coloca também couve-flor, brócolis, cenoura e tofu. Tofu eu não tinha, né? Ficou devendo. Mas eu fiz ali pra ele com cenoura e couve-flor. Ó, vou deixar fritar bem. Pra ficar bem gostosa. Aí a Amanda até falou assim. Isso aqui vai tá bom daqui uns dois dias, né? É bem assim mesmo, ó. Ó como ela fica bem cheia, bem recheada. Mas não é nada de coisas gordurosas, né? Ó. Então essa daqui é a nossa. Eu tô deixando apurar mais um pouquinho. A Amanda já almoçou. Ó, ela já almoçou aqui. Aí tá as coisas ali. E eu vou dar uma olhada nessa do Kaique. Olha só, a do Kaique, gente. Tá assim, ó. Pode colocar brócolis também. Mas eu não tinha, eu coloquei a couve-flor. Como que eu fiz? Eu cozinhei o feijão com folha de louro. Depois que ele ficou molinho, aí eu refoguei bastante alho com um pouquinho de azeite, né? No dele. Aí coloquei aqui o alho refogado e coloquei a couve-flor e a cenoura cortadinha. Aí eu levei na pressão, tampei, pegou a pressão, eu desliguei e deixei tampado, ó. Ficou assim, tá? Aí coloquei a páprica defumada também, pra dar esse gostinho de defumado. É só. Eu vou começar a montar aqui. O Xande colocou pra mim esse registro que é novo. É, no vídeo o homem falou assim que não necessariamente precisa ser esse registro aqui de pressão. Por quê? Ele falou assim que às vezes as pessoas compram esses fogão, esse fogão ele é industrial, mas não é aquele fogão de indústria, né? Ele tem, é, ele é como se fosse caseiro, tá? Então, ele falou que não precisaria usar esse aqui. Eu acho mais fácil regular por aquele ali. Aí ele falou que tem, ele falou o nome do registro lá, a numeração tudo certinho, quantos quilos de gás por hora. E aí eu vi que eu tenho, esse aqui eu comprei pra usar na chapa. Que também é desse tipo de fogo, né? E essa daqui a mangueira tava bem curtinha, tá? Aí eu peguei aquela ali. Eu vou fazer o teste, mas eu tenho um registro desse novinho que eu comprei. Cheguei a mostrar pra vocês, porque muita gente falou que o problema era no registro. Aí da outra vez que eu usei, o Xande comprou, ó, o registro. Tá vendo? Igualzinho, ó, novinho. Aí ele instalou, não deu certo. Aí eu falei, ah, então não é o registro, né? E aí, é... A mangueira eu achei que tá muito curta, então o bujão tá ficando muito perto do gás, ó. Ficou tudo preto a minha mão. Aí a gente vai fazer o teste. Qualquer coisa o Xande só troca pra mim o registro. Ele tira aquele e põe esse. Mas eu vou ver como vai ficar, porque não dava pra usar aquele fogão. É... Não dá, gente. Não dá, ele tava estourando muito. Então vamos começar a montar. As minhas ferramentas estão aqui. Na verdade, eu peguei tudo que tava nessa gaveta, que depois eu vou levar lá pra baixo, né, Mel? E vou começar a montar ele. Ficou bem limpinho, ó. Ficou muito top, gente. A hard speed to the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals, they take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in mind 1h03 da tarde O Xande já foi trabalhar, gente. Almoçamos, ó. Já arrumei a mesa aqui. Ali eu vou esperar esfriar um pouquinho e vou guardar. O Kaique me ligou e falou que vai almoçar num restaurantinho que tem perto lá da academia. Ele falou, aí eu faço mais treino e almoço aqui. Eu falei, tá bom. Aí depois eu só vou esperar esfriar, que eu vou colocar nos tapoer, pra depois lavar as panelas. Tem uma louça secando ali, a loucinha aqui, que é o que nós sujamos agora no almoço, né? Aqui ainda tem as latas de tinta, porque falta passar a parte cinza lá nas juntas. Talvez à tarde eu sento ali com o Kaique e aí a gente faz, né? Porque amanhã, amanhã o Xande... Aí a gente vai pra Jundiaí e aí pode ser que não dê tempo. Aí já pode guardar essas coisas. Aqui é a saga do fogão, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu limpei ele todinho, aí eu precisei que o Xande me ajudasse a montar ele. Ó. Ele ficou bem limpinho, só falta pôr as chapas que estão secando. Aí o Xande me ajudou a montar. Depois que eu montei, que tava na hora já do almoço, aí eu peguei a bucha e fiz aquele teste com espuma, pra ver se não tava vazando gás em nada aqui, ó. Tá? Aqui também, ó. Até tem um pouco de espuma aqui ainda, ó. Tá vendo? Espuma esse aqui, não é sujeira não. Tá vendo? Aí eu passei tudo aqui pra saber se tem ou não vazamento. Não tem. Só que eu fiz o teste com esse aqui e eu não gostei desse registro mesmo, gente. Eu vou pôr o outro. O Xande até trocou pra mim. A gente testou o outro. Ele fica um pouquinho mais fraco. Mas é melhor mais fraco do que muito forte. Nossa, eu ia acender, ele dava aquela explosão. Então, esse aqui, eu não gostei. Aí a gente vai colocar o outro mesmo, né? E é isso. Aí a melchinha tá aqui, ó. Eu tô descansando, gente. E a chapa ali, eu vou esperar secar melhor, pra gente guardar. Colocar ali certinho. Essa escovinha foi maravilhosa. A gente usa pra lavar churrasqueira, ó. Ela é bem dura, mas é muito bom. Limpou todos os cantinhos do fogão. Então, ele, com esse registro aqui, ele dá explosão muito forte. Sabe? E é... Se eu rosquei um pouquinho, puff. Agora com o outro, não. Ele fica um pouquinho mais forte que o fogão lá de dentro. Pra mim, tá ótimo, né? O importante é ele aguentar as panelas grandes. Uma e meia, gente. Mandei mensagem lá pros grupos, né? Sobre o almoço. Aí o Kaique chegou. E eu falei pra ele da gente passar a tinta cinza no vãozinho lá, né? Aí ele falou, ah, então já vamos. Porque aí depois eu posso tomar banho. Aí eu vou aproveitar. Vou sentar ali e ajudar ele. Aí depois eu também já tomo banho. Que aí eu já tiro essa roupa aqui, ó. E já programo na máquina. Tem umas roupinhas que nós usamos esses dias. E aí eu não quero acumular roupa, né? Eu lavei tanta roupa. Eu não, Amanda, né? Lavou tanta roupa, tanta roupa. Que só viagem. A gente deu seis viagens pra guardar. Foram dois dias. Então, ó como ficou bonito o tijolo. Aí eu vou sentar ali, já ajudo ele. E depois a gente já toma banho. Já coloca essa roupa toda pra lavar. E com a coisa eu deixo no coberto, estendido. Amanhã tá sequinha. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Vamos lá, então. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aos pouquinhos vai tomando forma, né? O nosso canto. Ó. Aí é pra passar nos vãos aqui, ó. Tá vendo onde é cor de cimento? Mas eu deixaria assim mesmo. Mas ele falou que vai ficar mais bonito, né? Então, vamos lá, né, gente? Prontinho, pessoal. Olha só essa transformação aqui, ó. Pintamos todas as juntas. O Xande tinha feito, né? A parte do bloco. E aí nós fizemos as juntas aqui. Agora eu vou... Assim que eu tirar os pontos, eu vou começar a mexer com as plantas, né? Deixa eu ver se eu encaixo essa daqui. Aqui, ó. Aí eu vou começar a mexer com as minhas plantas. Cuidar delas, né? Vou mexer a terra, vou adubar. Porque logo vem época aí de calor. E aí começam a vir as flores também. Então, a gente precisa já deixar no jeito aqui. Olha que lindo que ficou. Gostei bastante, ó. O Kaique fez aquele lado, eu fiz esse aqui. Agora eu vou tomar um banho. Ó a minha unha. Eu vou tomar um banho. E aí eu já coloco essa roupa tudo na máquina programada, né? Pra lavar. Aí já programo tudo, já lava também. E assim não fica nem com roupa. A casa tá limpa. Varanda lavada, pintada, né? Fica tudo adiantado aí. Agora a gente tá conseguindo colocar as coisas em ordem mais tranquilamente, né? Porque tava... Essas duas últimas semanas aqui foi bem tensa. Ó, não cesso de admirar. Essa daqui, ó. Olha que linda. Ó. Lindo, né, gente? E é isso aqui, ó. Ficou tudo pintadinho. O Xande pintou tudo, os meus suportes, ó. Pintou tudinho. Ficou tudo bem pintadinho. Ele pintou essa cadeira também. Ele passou resina nela, que fica meio plastificado, né? E essa cadeira é ótima. Principalmente pra gente subir nela. Pra mexer nas coisas aqui fora. Aí, aqui também, ele pintou essa mesinha. Ficou tudo ok. Agora essas coisas aqui, depois eu acho que vai até guardar lá embaixo já. Porque, creio eu, que não tem mais nada pra pintar, né? Bora testar o nosso fogão, gente? Eu troquei a mangueira aqui, só pra finalizar aqui, ó. Troquei a mangueira, coloquei o registro, tudo certinho, né? É... Com o outro registro, ele tava dando explosão. Você abriu um minutinho, ele já vinha com tudo, né? Agora, ó... Ó lá, agora ele vem bem... Ó... Bem tranquilo, ó. Ó lá, ó. Tá vendo? Não dava pra acender o fogão assim de jeito nenhum. Mas eu acho que eu vou comprar esses... Esses regulador novo, né? Que os quatro saem cinquenta reais, né? E é o que regula essa parte da chama ficar amarela. Tá vendo? Ó, daqui tá amarela. Aqui não, aqui tá perfeito, ó. Tá vendo? Só que com o outro registro, o fogo chega aqui nessa altura. O Xande testou. Aí eu falei, ah não, com esse aí não dá pra usar não. Porque aí dá medo, né? Você vai acender, vem tudo no seu rosto. Mas, ó... Ficou perfeito, ó. Fogão limpinho. Agora dá pra gente usar ele tranquilamente. Cinco e cinquenta e quatro da tarde. O que que foi? É, eu acabei de colocar ração ali pra vocês, pra noite. Olha lá, ó. Todo dia, quando eu vou tomar café, eu coloco ração ali pra elas. Vejo se a areia tá limpa, né? Já coloquei leitinho, já coloquei bolachinha também. Olha lá, ela vai comer de novo. É desse jeito. Tissa, você tá muito ansiosa, Tissa. Aí eu deixo a porta meio assim, ó. Com o tapete assim, pra não fechar. Aqui, elas já comeram a bolachinha. Já lavei o pratinho. Ficou só o leite da mel. Lavei a loucinha, esvaziei as panelas. Guardei. Aí o Kaique guardou a louça. Eu lavei, ele guardou. Aí nós já tomamos café. Deixei a mesa aqui arrumadinha pra Amanda. Daqui a pouco ela chega. Aí ela vai pegar fruta, o que ela quer aqui, né? E é isso, gente. Agora eu vou sentar um pouco, descansar. Ó. Que coisa. Tão brincando de pega-pega, ó. O que é que vocês duas tão aprontando? É desse jeito, ó. Ó. Ah, eu vou sair, então. Vou largar as seis duas aí. Já tá escuro, já. E eu tomei banho, lavei meu cabelo. Tá até... Agora eu só vou pentear. Eu deixo ele secar natural. Depois eu penteio, aí ele fica bem arrumadinho, né? E aí, gente, é... Eu lavei roupa. Lavei e coloquei na máquina, né? É... Estendi, mas acabei não mostrando pra você. Já tá escuro aqui. Mas tá tudo aqui, estendidinho, ó. Ó, quanta roupa estendida. Tá vendo? Aqui na parte coberta, ó. Ó lá. Estendi tudo as roupas. Deu quase duas cordas de roupa. Aqui na parte coberta. Aí amanhã é só recolher e guardar. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia aproveitar... É... Eu ia pintar lá a parte do jardim. Porque depois eu queria tomar banho já. Tirar a roupa e já colocar tudo pra lavar de uma vez só. Então... Aí eu fiz isso aí. Também cortei minhas unhas, que estavam enormes. Tirei um pouquinho a cutícula. Eu mesmo que tiro, gente. Aí, ó. Tirei. Dei uma ajeitadinha nas minhas unhas. E tá assim, ó. Por aqui, graças a Deus. Que a Pocahmana chega. Olha lá, ó. Ó. A arte da outra. Daqui a pouco a Amanda chega. E estamos finalizando mais um dia em paz. Graças a Deus. Olha que mesa linda, gente. Você não falou nada da minha organização na mesa, né? Não ficou bonita? Ficou linda a minha organização dos vidros. Aí, ó. A Tissa. Enquanto isso, vai falando, Amanda. A Tissa desanimada. Apareceu. Então, tudo atrás, ó. Porque a Amanda comprou. Mostra aí a embalagem, Amanda. Comprei caríssimo. Elas amam isso aí, gente. Porque eu não tô assim. Porque eu não tô assim. Meu Deus. Nossa, a Tissa fica até lambendo o beicinho. Comprei um só. As duas vão ter que dividir. Sete reais isso aqui. Ai, que dó. Sete reais, gente. É caríssimo. E aí, elas querem ficar lá na geladeira. Entendeu? Comendo o tempo todo. É um buraquinho só, Amanda. Se não sai... Olha. Se não sai de monte. Só um minuto, minha senhora. Calma, Amanda. Eu tô emocionada. Deixa ela cheirar pra ver se ela vai lamber o beicinho. É isso? É esse que você quer? Nossa, agora dá um tabete só, né? A menina nem respira. Vocês gostam desse aqui? Tem que dar dividido, Amanda. Pra não dar briga. Se colocar, gente, não tomar cuidado, a Tissa come o dela e já corre o da Mel também. Mel, você come aí. Tem que ser rápido, senão a Tissa vem e come o dela, Amanda. Tadinha. A gente tem que proteger a Mel. Se a Mel fica sem comer. Vamos lá. Essa brincadeira aqui é seis e... Noventa e nove, né? Seis e pouquinho. Vamos lá. Vou até pegar o... Cadê? Vem o cheiro. Aqui. Ah, eu não sei me localizar com isso aqui, não. A Amanda chegou do serviço e já foi direto abastecer o carro e no mercado. Claro, né, gente? Isso aqui foi doze e noventa. Wafer. Waffles. 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 Olha lá, Amanda. A gola leitinho. Eu coloquei leite pra ela. Não, minha senhora. Já acabou. Não é assim. Agora ela vai querer direto. Olha lá, ela vai tomar o leitinho. Ela come alguma coisa seca e ela procura leite. Comprei. Vem oito, seis? Oito. Comprei esse aqui, que é um cereal de noventa gramas. Pequenininho. Da Kit Kat. E da Nestlé, né, na verdade. Foi, não lembro. Dá licença, minha senhora. Ela tá vendo o preço, Amanda. Não sei, Saroshi. É, isso do forno foi doze e noventa. Deixa eu ver. Cereal, sete e trinta e nove. Eu paguei. Listerinho. Eu comprei com o grande. Porque, assim, eu comprei o pequenininho e não durou muito tempo. E foi... O pequenininho é quinze. Quinze reais. O grande de um litro é trinta e dois. Então, não compensava comprar o de duzentos ml por quinze reais. É. Próximo. Não compensava. Enfim. Não sei quanto que eu paguei, gente. Ah, trinta e dois. Esse aqui eu paguei dez e noventa. Dez e noventa. Uva. Esse eu não gosto, Amanda. Próximo. Dez e noventa. Uva. Sabe por quanto? Se eu encontrei lá o morango? Oito. Oito e quanto? Deixa eu pensar aqui. Você já não tinha pego o morango, Amanda? Pra que isso aqui é tanta fruta, Amanda? Senão não dá conta de comer, não. Oito e cinquenta. Aqui tava treze. Não, é porque morango a gente pode comer com... Com chocolate, com iogurte. Sei. Comprei um iogurte pra gente comer com frutas. Pra gente dividir. Eu comprei e nem tomaram o meu iogurte ainda. Mas é porque o seu é com mel, não tem como fazer mais. Mamãe, ela não tá dando as coisas pra mim aqui. Paguei dois, três e quarenta e nove. O que cê quer, meu Didi? Usou a ideia procurando, Amanda. Paguei... Cadê? Aqui. Três e dezenove. Esse daqui eu paguei... Deixa eu pensar... Passa tempo. Quatro e trinta. Nos dois juntos. Saiu dois e quinze cada um. O que mais? Eu comprei óleo de peroba. É, esses dias eu ia passar naquela mesa e não... Eu comprei pra passar no piano. Porque ele tá ficando todo manchado. Ele já tá precisando de óleo. Eu comprei, acho que foi oito e noventa. No dia da festa eu ia passar óleo de peroba na mesa lá da decoração e não achei. Tinha acabado. Comprei esse uau. Muito bom. Gente, é muito difícil. Passar isso aqui. Aqui. Três e setenta e nove. Baratinho. Esse daqui que foi mais caro. Eu comprei a Dove. Que é o desodorante que eu tô usando no momento. Muito iluso. Vai, Tissa. Vai falando aí também. Tá? Vai, conta aí. O narizinho dela funcionando é ótimo. Não tem mais nada pra você não ver. Mexe na embalagem. Ai, delícia. Ela tá ficando brava porque ela quer a embalagem do que ela gosta. Cadê o Dove? Gente, cadê? Ai, não lembro. Foi três e pouquinho. Aqui. Foi três e quarenta e nove. Cada um. É. Três e quarenta e nove cada um. São seis. São seis. Paguei dez. Dez e quarenta e sete. É. Uns vinte reais. Foi vinte reais. Só de desodorante. Mas dura bastante pra mim. Peguei. Esse creme de pentear. Que o meu tá acabando. Paguei nove, oito reais. Ah, nem vou olhar mais isso aqui. Eu não tô conseguindo ver mesmo. Vinte e três daqui. Pra lavar o quê? O corpinho de fresco, viu? Não, não vou falar nada. Essa bolacha eu paguei trinta. Não. Trinta? Trinta. Três e pouquinho. Três e pouquinho. Acho que foi três e quarenta e nove. Fala com vontade com a bolacha mesmo. E comprei fio dental. Aqui. Que foi nove e noventa e nove. E olha que era mais barato, hein? E comprei essas duas pastas de dente. Eu quero testar essas duas porque dizem que ela é muito bom pra quem tem sensibilidade. Então eu vou testar. Mas você tem sensibilidade em tudo também, hein? Ó, gente, tá muito estranho isso aqui. No dente da frente tem sensibilidade de coisas geladas. Mas nesse aqui do fundo eu tô com sensibilidade em coisas muito quentes. Enfim, né? A gente vai ficando velho pra apagar. Quanto ficou essa brincadeira sua? Melhor não falar. O abacaxi? O abacaxi foi sete e dezenove. Tinha um preço bom. Por isso que eu peguei. Não tinha encontrado o abacaxi aqui. Deu duzentos e um. Meu Deus. Mas assim, ó, eu peguei coisas que eu precisava. Que vai durar bastante. As coisas que eu não precisava era, por exemplo, esse daqui. O cereal e o ovo. O resto eram coisas que a gente precisava. Ah, as bolachas também que eu peguei. Mas tem coisa aí que vai durar bastante tempo, né? O listerine vai durar muito tempo. Uau! Eu deixo lá no meu banheiro pra eu colocar cheirinho. Dura muito tempo. Esse daqui dura cerca de um, dois meses. Pra mim. Esse daqui dura bastante. Então você não tá lavando direito? Claro que tá. Eu ia falar um negócio, mas eu já quero. Esse aqui também dura bastante pra mim. Perfeito. E o fio dental também que dura bastante. Óleo de peroga vai durar bastante. A bove, eu vou comprar daqui uns dois meses só agora. Então essas são as comprinhas da dona Amanda Júlia após um dia de trabalho. Nada como uma boa dívida, né? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto